E hoje os advogados contratados pela Chapecoense prestaram contas das ações judiciais. Eles tentam garantir direitos às famílias e aos clubes. A Chapecoense ajuizou na comarca de Chapecó uma ação indenizatória contra a Alamia, contra a seguradora e também os órgãos bolivianos responsáveis pela autorização do voo que transportava a delegação em novembro do ano passado. Os valores cobrados no processo não foram informados. Os valores são todos os prejuízos decorrentes do evento. A Chapecoense, através do seu conselho de gestor, decidiu fazer com que 40% dos valores apurados sejam destinados às famílias e em relação ao prazo nós talvez tenhamos um pouco mais tranquilidade de apresentá-lo tão logo que serão feitas as citações. A Chapecoense também vai ingressar na ação criminal. O objetivo dela é apurar quem foram os culpados e qual a parte do envolvimento de cada um nesse triste ocorrido. A tramitação das ações pode ser demorada, já que envolve três países. A esperança é que o governo brasileiro colabore. Essa atuação do governo pode ajudar no encurtamento dos prazos dos cumprimentos dessas obrigações internacionais, desses ofícios, nessa citação internacional. O Ministério Público da Bolívia investiga as causas da queda da aeronave.